Vamos trabalhar aqui. Compairedo a conversão com o coronel. Compaio de strever, vamos ver... Se não estão ali, estão arrugando... Senhor não faz, não faz. Prontos do perano. Prontos do perano. Assim fica, vamos lá. vídeo. Valeu! 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 Que laura! Em soltar da porta e seguir a passagem lá. Convocar todo mundo para dar uma grande vaia. Ah, Sani, não fale não, destruindo nosso planeta, destruindo nossa nação. Essa mesma empresa, assim como tantas outras, nos arranca a nossa terra, nos arranca a nossa água e nos faz passar fome. Enquanto aí dentro tem 200 advogados para criminalizar o povo, para tirar o povo da ação, para fazer com que todo mundo seja banido das lutas. Essa empresa, assim como tantas outras transnacionais, que vem e que rouba nossas terras, rouba nossa água e rouba nossa energia. Para nós a via, é claro, que assim como a Vale e tantas outras empresas, são elas que mais consomem energia no mundo. Para nós, fica muito claro que Belo Monte é estar serviço dessas empresas. Então, assim como tantas outras, como em Minas Gerais, Iaimores, Candoga, que são hidrelétricas, que a Vale construiu e que já tem um relatório de violação de direitos, de 16 direitos que são sistematicamente violados por essa empresa. Boa noite a todos, companheiros e companheiras. Eu venho falar em nome de Moçambique e em nome de África, contra todas as companhias multinacionais respaldadas na companhia Riovaldo Rio Doce, que tem explorado, que tem atuado em Moçambique e em outros países da África, como Zâmbia, Guiné e tantos outros países. Usa a mesma estratégia que tem usado no Brasil, usa no Peru, usa no Canadá e usa em todo o mundo, em mais de 38 países. Eu estou aqui para falar em nome de 1.365 famílias que desde 2004 vêm sofrendo com os impactos negativos da Vale, com a sua presença nociva, com a violação dos direitos dos trabalhadores. Não respeita as condições de segurança e de higiene para com os seus trabalhadores. Acima de tudo, faz relações perigosas com o governo de Moçambique, com o Estado moçambicano. Assim como essa empresa e tantas outras, ela é um símbolo de nossa história de crimes contra a sociedade, desde a sua privatização até todo o processo que ela vem fazendo hoje. Então, para nós, essa empresa não responde aos nossos desejos. Essa empresa persegue trabalhador, polui e privatiza nossas águas, só nega imposto. A Vale já deve mais de 30 bilhões de reais ao povo brasileiro. Isso não é pago. É o poder judiciário a favor deles, é o executivo, é a Câmara de Deputados, é todo esse parado do Estado que está aí, enquanto para nós, companheirada, só resta a nossa mão, só resta a nossa força e a nossa indignação. E é por isso que nós estamos aqui hoje.